Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala pra nós, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager, pessoal, para tentar derrubar um dos grandes times aí do campeonato, que foi um time que a gente por sinal ainda não ganhou, né, só jogou uma vez obviamente, mas não ganhou, que é o time do Benfica, né, a gente ganhou dos grandes aí, mas o Benfica, a gente não conseguiu, olha só, Adalessandro aceitou nossa proposta de renovação do salário, Vuksevich também aceitou, esse cara não, e o Potker está com frescura, ele quer uma função melhor do que a que ele está, né, cheio de gracinha esse nosso amigo Potker aqui, então vamos lá, eu coloquei jogador para elenco, ele quer ser importante no time, certo? Isso é o que eu presumo, porque se ele não aceitou, ele quer uma função melhor, que vai ser importante no time, melhor que isso não dá pra pôr também, até porque se eu colocar, depois ele não vai ser, não vai ter essa função, aí vai chorar do mesmo jeito, então vamos lá, vamos pegar o Benfica, a gente joga fora de casa agora, mudei algumas coisas no esquema tático, o que exatamente? primeiro de tudo, vamos substituir alguns caras aqui, tirar o Danilo, colocar o Batalha, tá cansado pra cacete, né, sassou na zaga, não temos um lateral direito, então a gente improvisa o Aleph, aqui na direita, a gente já tem o zagueiro bom, tem o Bolli, tá, tem esse Ferreira aqui, Javan, também, eu tava improvisando o Vukcevic, mas como ele já tá no time, aqui de reserva no meio, aliás, de titular agora, de volante, eu tirei, eu não posso tirar o Javan, o Rafa saiu do time, como vocês podem perceber, ele tá no banco, ele é um cara muito promissor, mas eu não tô conseguindo jogar muito com ele, e ele não tá encaixando no meu esquema, então, vou deixar no banco, Traoré, por sinal, está cansado, vamos colocar aqui o Simon, que precisa ganhar, também, é, confiança, né, cara, Ricardo Oliveira, muito cansado, tem que entrar o Hassan, Gabriel, então, como vocês viram, agora são três atacantes, como já estavam, só que o Ricardo Oliveira, no caso, tá aqui o Hassan, né, tá mais isolado, não digo mais isolado, mas mais enfiado no meio das zaga, os dois estão um pouco mais equados, da Alessandra ligação, só que não tão adiantado, ele tá meio colado com os volantes aqui, e os volantes mais fechados aqui, são dois volantes agora, e os laterais não vão apoiar mais, porque eu tô sentindo que ele tá tomando muita jogada pelas laterais, por conta dos nossos laterais subirem o tempo inteiro, né, eles sobem, e o adversário tá chegando por esse lado aí, então, não tá legal isso aí, então, pra resolver isso, coloquei aí para os laterais não subir, vamos colocar aqui os caras no banco, colocar esse Eduardo aqui, tem muita opção boa também nesse banco, então, vamos lá, é isso mesmo, bora para o jogo, Batalha, da Alessandro, Fukcevic, da Alessandro, puxou bonito, aí cabe o chute, Gol, Edu Braga, Andres, Andres, Alessandro, teve o espaço necessário ali, falou, ah, daí cabe, velho, Fukcevic entrou bem, hein, primeira jogada dele, da Alessandra arrumou a jogada, falou, ah, tá ali mesmo, aquele três dedo bonito na bola, foi muito feliz, soltou a bomba, tá lá, começamos bem, tá de capitão, porque o Ricardo Oliveira tá fora, né, calma, os caras chegando, Yugo, ah, não pode deixar virar, mano, que vacilo, pode deixar o cara dominar e girar assim, não, Mitroglu, olha a zaga, mano, eu não tava controlando o cara certo na hora, eu tava controlando o lateral, porque ele virou e o zagueiro nem reagiu, putz da merda, fecha o cara, mano, Vitor Andrade, eu tô aqui no meio, Matheus, boa, Javan, boa, Fukcevic, batalha, lindo toque, da Alessandro, da Alessandro, ah, ô louco, mano, ah, não, 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 fala se não dá aquela vontade de até quitar o jogo, ah, mano, na moral, cara, que que é isso, velho, o que que tá acontecendo com arbitragem nesse Fifa, cara, porra, você desanima, cara, olha, o cara deu um puto do arrancado, ó, vinha bonito, já vinha sendo puxado, aí saiu bonito do cara aqui, já ia só esperar, ó, olha isso que o cara faz, ah, que carrinho é esse, mano, o cara pode tocar bola? Pode até tocar de leve, o cara levou tudo, cara, olha isso, ah, não existe, mano, para, para vermelho isso aí, cara, machuca o cara e não tem falta, é sacanagem, é ridículo, ó, é ridículo, cara, tem o que falar, ridículo, Gabriel segurou, tocou bonito, vamos, 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 Potker, vamos, Potker, para fazer filhão, para fazer filhão, olha esse chute, nossa, veio do céu, Voxevich, os cara quase nem bate, né, mano, os cara quase nem bate, vamos, Simon, meu Deus, o goleiro cantou de calcanhar, meu Deus, é muito mito, velho, Gabriel, de calcanhar, meu amigo, é muita mitagem, velho, nossa, o goleiro também tá com capeta ali, velho, olha que jogada, soltou a bomba, o Simon, sobrou o Gabriel de calcanhar, não olhou nem para o gol, só saiu para comemorar, ó, até o calcanhar já saiu comemorando, isso é louco, velho, o time tá jogando demais, só que o jogo rouba muito também, mano, tá foda, velho, calma, 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 encosta do cara, mano, olha os cara chegando, o que que você vai falar, não tá, mano, não dá, não tem como, velho, não tem o que falar, você tá marcando certo, de repente o cara manda uma sapataça dessa aí no ângulo, tem o que falar, não tem como marcar os caras toda hora, velho, tem hora que o cara vai chutar, meu Deus, velho, fica caga demais, tem bola para a área, Matheus, olha o chute sobrado, calma, tia Van, tira, tira, daí, Raul, Raul, olha o gol que perdeu, bolão, Hassan, boa, bola, é agora, Simon, é agora, pode fazer, faz, Simon, faz, para fora, não, ah, não, mano, não faz isso, velho, ah, não, 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 cara, não, não tem o que falar, não, velho, puta, bola do jogo, velho, ah, vai até mudar o time aqui, isso é louco, tá aí, final de jogo, de novo, a gente não conseguiu ganhar do Benfica, mano, esse cara caga demais, mano, é o que eu tenho para falar, isso aí, não tem, cara, tipo, a gente jogou muito, cara, de novo, a gente teve chance de matar, os caras tiveram uma lá no finalzinho com o Raul também, mas a bola não entra, cara, e a dos caras, tipo, tá entrando muito fácil os chutes dos caras, velho, o cara mandou uma na gaveta lá, o Mitroglu girou e bateu rápido, difícil, velho, difícil, não dá para marcar o tempo todo, uma hora ou outra vai vacilar a zaga, e aí que os caras estão ganhando o jogo, Gabriel melhor em campo, mas não vai, tá foda, olha só, temos aqui a oportunidade de treinamento, vamos treinar a galera da base aqui, vamos ver o que que dá, olha só, já foi um treinamento mais proveitoso agora, pelo menos foi alguns, né, eu acho estranho que não tem critério nenhum, cara, esse treinamento, tipo, é aleatório, não tem, tem hora que o cara tira A, tem hora que o cara tira F, não faz sentido, meio bizarro, é, três meses sem da Alessandra, e aí, jogo gostoso, vou tirar ele depois aqui, esse bagulho é meio bizarro de tirar o cara, mesmo, mudou um pouco ali, olha só, muita notícia, mano, tá, deixa eu ver, atualização do olheiro, opa, cara, que boliviano, mano, tem que tirar cara, tem muito cara da base, velho, tirar os caras mais fracos da base, né, mano, beleza, já tirei os caras da base, aceitei alguns, o William Potke acertou agora o salário lá, né, o importante no time, tentou dar uma elogiada aqui no Braga, jogou bem, cara, a partir do problema é que não conseguiu ganhar, mano, temos aqui que convocar a seleção para amistosos, certo, então vamos lá, vamos aqui para a próxima partida, só vou dar uma olhada rápida no calendário, temos aqui mais duas partidas de liga, né, temos um descanso muito bom, eu vou tirar aqui o da Alessandra, né, infelizmente mataram o cara, né, o Douglas perdeu um de overall, vamos lá, vamos colocar, pode ser o próprio, apesar que o podcast já está, o Gabriel Jesus está voltando também, o Felipe Augusto ainda está machucado, beleza, é isso aí, mano, vamos lá, vamos embora, Ricardo, devolveu bem, Douglas, para puxar para a perna esquerda, bateu, gol, é do Braga, Douglas dancinha, meu amigo, estava na hora já de sair esse gol, cara, Ricardo Oliveira segurou, tocou bonito, a zaga se enrolou ali, ele teve a tranquilidade, cortou, bateu, perna esquerda, está lá, 1x0, velho, boa, sai da barreira aí, time, sai da barreira, cara, os caras chegando, meu Deus, cada chute que os caras tiram do fundo do baú, mano, só a bola no ângulo, isso é louco, tá aí, final de jogo, ué, zero chorado mesmo, isso é louco, o time erra passe demais, cara, os caras é muito desatento, cara, impressionante, mano, como mudou esse jogo, velho, a gente lutou uma bola o jogo inteiro, cara, uma bola, que foi o gol, só, não fez mais nada, meu Deus, velho, o jogo consegue tocar três passes, velho, os caras ficam olhando, sei lá para onde, os caras não acordam, velho, você toca a bola para o cara, o cara fica moscando e toda hora o CPU toma a frente do cara, velho, toda hora em qualquer parte do campo, impressionante como está difícil tocar bola, mano, bom, pessoal, temos aqui a chance de treinar a galera, eu acho que sumiu dois caras do treinamento porque eu dispensei alguns caras da base, né, tipo, está meio estranha essa base aqui nesse FIFA, às vezes o cara, tipo, aparece lá com um overall, né, que ele pode alcançar um tal potencial, aí do nada, de repente, esse potencial cai muito, velho, e sei lá, um cara que podia chegar a 90, de repente, o cara está 81 de potencial, meio que do nada, isso que eu estou achando estranho, então, talvez por isso, alguns caras aí que eu tenha atirado, estavam aqui no treinamento, mas vamos lá, eu já acertei aqui, vamos simular, vamos ver o que a gente consegue aí, olha só, um bom treinamento em geral, os caras estão aproveitando bem, principalmente o Aldair ali, tirou a A e subiu bem as coisas dele, duas notícias, novidades da Espanha, não me interessa, o Arce, está falando da função dele, né, quer jogar mais, contratação aí que não é um bom jogador, na realidade, temos aqui a convocação da Polônia, não vou mexer, vocês estão ligados que a convocação é uma seleção boa, e são ambições internacionais, então, para mim não interessa, tá, o que mais temos aqui, novidades da Holanda, novidades do Brasil, coletiva de pressa, vamos tentar elogiar esse time aqui, a gente precisa ganhar, mano, jogadores das seleções, Bolívia, o Arce e o Ração do Egito foram convocados, vamos lá, olha só, a gente saiu do grupo ali dos cinco primeiros, mas a gente vai jogar ainda, né, eu vou tentar mudar de novo esse time, eu estou sentindo os jogadores muito distantes, cara, muito distantes mesmo, então eu vou puxar o Douglas mais para trás e vou trazer os caras para a meia, não vão ser atacantes, vão ser meias, cara, porque é impressionante como eu não consigo ligar os atacantes, cara, eu pego a bola com o Douglas ali, eu não consigo jogar nos atacantes para eles fazerem a jogada, eles estão muito lá na frente, cara, não sei porquê, colocar o Ricardo Oliveira de segundo atacante, vamos ver o que dá, o bagulho não vai, precisa só acertar as instruções aqui, que zera sempre que você muda a posição do cara, colocar aqui, tipo, ir para as pontas, que é um bagulho que pode ajudar, porque eles estão muito fechadão no meio e simplesmente ver o que dá para fazer, velho, porque não tem condição, a bola não chega, velho, colocar aqui, ficar no centro, chegar por trás, tá bom, nem vou mexer esse bagulho de marcação aí, que não vai fazer muita diferença mesmo, então vamos lá, vamos para o jogo, precisa ganhar, cara, bolão, bolão, vamos, Douglas, é agora, é agora, Ricardo Oliveira, usa o corpo, Ricardo Oliveira, gol, é do Braga, pastor Ricardo, finalmente um contra-ataque encaixado, mano, meu Deus, quanta chance a gente perdeu de contra-ataque, agora sim a jogada certa, Gabriel Douglas aí jogou para o Ricardo Oliveira, tocou na frente, usa a força que tem, encaixa, velho. Ah, mano, meu Deus, Marcelo Goiano, você enche metade da barra para o cara tocar ali. Rafa, Rafa, Rafa levou, bateu para o gol, pega no cara, mano. Vamos lá, Rafa mandou para a área de cabeça, tá lá, Wallace. Quem sabe para fechar o jogo, aos 81 minutos, o Rafa tocou pouco na bola, cara, mas ele entrou bem, entrou bem, ele conseguiu arrumar o escanteio aí, que a gente bateu, teve um outro escanteio, e na terceira tentativa aí, aliás, na segunda tentativa, tá aí o Wallace, boa. Tá aí, final de jogo, 2x0. Eu gostei dessa formação, mano, senti grandes mudanças. Os caras se aproximaram muito mais, não tem ninguém mais fechado de costas lá para o gol. A galera está mais próxima, pode funcionar. É cedo, né, o primeiro jogo ainda, mas pode funcionar esse esquema aí. Os caras estão mais próximos, dá para fazer uma tabela, uma coisa mais interessante. A gente voltou para o grupo dos cinco primeiros. Olha só, a gente está a dois pontos na frente do nacional ali. A gente tem que se manter nesse grupo, cara, a gente tem que tentar dar uma disparada dessa galera do sexto para baixo aí, para se manter nesse grupo da frente aqui. Bom, pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like aí para ajudar o vídeo, só clica no botãozinho de gostei aí, que vai estar me ajudando demais. Continue acompanhando a série aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, de série de modo carreira manager, aqui embaixo, FIFA Sagas, dá uma conferida lá. Tem séries muito bacanas aí de modo carreira manager, modo carreira jogador. Minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, está tudo aqui embaixo também, certo? É isso aí e até mais. Então, vamos lá.